Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui esse jogo maravilhoso de Ben 10 Como vocês podem ver aqui a gente já tá na tela de carregamento né, que não tá pronto obviamente Parece que o Dono é Vasca indo né, então ele já meteu a fotona aqui, mas beleza Vou mostrar aqui o Customize pra vocês e olha isso aqui rapaziada Aqui a gente já tem os cabelinhos né, a Malt e o A eles não tem como mudar ainda Tem como mudar a cor do cabelinho ou não? Ah tem, tem como, caraca Deixa eu botar uma cor que combina então com o meu personagem no Roblox Vamos dar uma olhada na roupinha aqui ó, pá, ó a animaçãozinha Ah, toma, roupinha vai ser preto também né, porque o pai usa terno né, então Ah, só tem 3 variações de roupas por enquanto É, deixa eu ver isso aqui, deixar branco fica o que Ah, fica assim, da hora, vou botar uma jaquetona aqui né Rapaz, olha como é que o cara tá, fi Esse cara é estilos demais, não tem como Aqui a gente tem também as asas né, só que não tá pronto ainda Então vamos clicar em play aqui E chegando aqui rapaziada, a gente já vê esse bioma aqui rapaziada, olha isso Como eu disse no início do vídeo, isso aqui é só um teste do jogo tá Tem uns negócios legais aqui que eu vou mostrar pra vocês Como por exemplo, esse Omni 3 aqui rapaziada, olha essa animação que da hora Tanto como aqui eu mexendo, tanto como ali em cima do canto esquerdo E a animação é bem limpa cara, isso que eu gostei, não é tipo aquela animação travada tá ligado É muito limpa Então vamos virar o chama aqui ó Olha que da hora véi, eu gostei muito dessa transformação Aí aqui, mano eu vou pegar um dummy que não bate Porque senão eu vou ficar atrapalhando Esse aqui é o modelinho do chamas né, por enquanto, só de teste Vamos testar ele aqui ó, o clique Olha esse clique rapaziada E algum jogo de bem desse você vê isso aqui? Você não vê esse aqui cara? Ó, toma Essa animação, esses efeitos Toma Nossa, ó, isso aqui é muito foda Aqui a gente tem a skill do C Toma A câmera é minha razão ó Pá Eita, agora bugou Toma Bem apelão né A gente tem a skill do Z, que é o Fireworks Só deixar a paredona aqui ó A gente tem o X Que é essa rajada aqui de fogo né Esse socão aqui né E a gente tem o V, que é um teleporte Muito brabo também né E vai longe disso aqui tá Eita, esse transformou Rapaziada, uma coisa legal que tem aqui também é os emotes Se liga no quão animado isso aqui é Vou mostrar esse aqui primeiro É um mortalzinho, tá ligado Ó Pá Personagem dá um mortal aqui ó E agora, olha esse aqui mano Nossa mano Esse semantique ficou muito da hora véi Pessoal diamantezinho Ô véi, esse modelo que eles botaram aqui pro diamante Ficou muito fofinho véi Olha esse aqui cara Não dá vontade de apertar esse aqui véi Ficou muito fofinho na moral Mas rapaziada, eles fizeram um modelo novo Tá deixando na tela Olha o modelo que vai vir pro jogo rapaziada Esse aqui que tá agora dentro do jogo É só pra teste tá Agora esse daí mano Olha essa coisa absurda cara Na moral, os cara fez um trabalho ótimo aí Testou o clique dele Acho que é a mesma coisa né Pá É a mesma coisa O X dele Não lembro o que que é Ah Uma pistaca de diamante Que sai e prende o cara É isso Eita, agora eu sou cego Olha lá Se eu use o X Fica prendendo o cara né Pô, isso aqui é a pedla não tá Olha Caraca Isso aqui é a pedla não demais Já precisa meter mó combo aqui ó Ó, pera aí Deixa eu esperar Ó Um Dois Três Quatro Usa o X Um Dois Três Quatro Cinco Joga na parede Usa o Z Ah Ah Moleque Ah rapaziada Tem animação de Quebrar aqui a parede ó Quebrar não É Essa animação aí Que eu não sei se ficar muito bem Vamos usar aqui de novo Ele vai bem longe rapaziada E a animação é muito Nossa Eu não sei dizer Cara Mas é uma animação muito Foda Aqui tem uns poderzinhos Jogados pelo mapa Mas nada de Tipo Nossa Meu Deus Se eu mostrar isso Eu vou ser banido do jogo Não Eu acho que esse DM aqui É a skin do dono do jogo Ele botou aqui E pá Esse aqui é o clique Normal do personagem Não muda tanta coisa Eu acho que é o mesmo clique Para todos os aliens Rapaziada Talvez Talvez eles mudem isso Mas não sei Mas pra mim cara Não faz também Se for o mesmo clique Não faz tanta diferença Vamos ver quando a gente Leva soco O que acontece Vamos ver Vai cheio E tapou Deixa eu ver Toma Nossa Deixa o cara tordoado Da hora Deixa eu ver a defesa Ah defesa Esse é um murrinho aqui Será que ele quebra a defesa? Vamos ver Não Não tá quebrando a defesa Ai Toma Toma Mas é isso aí rapaziada Vou tá deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse review do Tester Então é isso aí rapaziada Vou tá deixando o vídeo por aqui Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau